Eu conheço esses churvaninhos, mas eu tenho um compartimento secreto. Eu estou rico. Eu estou rico. Céus, cochilei. Se souber agora, vão me ver. Perdoe-me o atrevimento, mas sei que seu Rafael está na estufa. Quem sabe eu possa lhe fazer companhia. Eu adoraria, Ivan, se eu pudesse aceitar. Mas não hoje. Hoje não. Mas quem sabe um dia... Já disse que sei apreciar um amigo como você. Sua mãe deixou o quarto aceso? Ela deve ter esquecido. Agora, você tem que ir ao meu palco. Que filho tenha uma espécie de cabeça? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Cristina... Puto, veio atrás das joias. Vai embora, por favor. Você está sendo procurado em toda a cidade, em toda a região. Vai embora. Prometo que ele arruma algum dinheiro. É só você me dizer onde está se expandindo. Com certeza que eu vou acreditar em você? Que eu vou aceitar as tuas migalhas? Que eu vou te dizer onde eu estou escondido para você sair daqui correndo contra tudo para a polícia? Você sabe que durante todo esse tempo na prisão eu ficava pensando quem será que armou essa armadilha? Armadilha? Mas que armadilha? Você atirou naquele homem? Eu não tirei coisa nenhuma. Eu não descarto a possibilidade de ter sido alguém enviado por você. porque na cadeia eu ia ficar quieto. Não é? Não ia atrapalhar o teu casamento com o Rafael? Não acredita mais nos meus sentimentos. Foi duro, Cristina. Mas agora eu sei que você me usou. Eu não sei nem se esse filho que você carrega não é meu. Você só conseguiu segurar o Rafael por causa de um filho. Até nisso você me usou. Você não vale nada. Espere, você já estava de saída. O que leva nessa maleta? As joias? Você pensou que estavam bem escondidas? Pensou? Eu sou mais esperto do que você pensa, Cristina. É claro que as joias estariam perto de você. Não estariam nunca... Nunca perto do Rafael. Nunca enterradas. Porque não é do teu estilo. Um compartimento secreto dentro da escrivaninha. É lá que pessoas como você guardam dinheiro. Guardam as joias. E agora elas são minhas. Não pode levá-las. Essas joias nos ligam a morte da luta. Ninguém se lembra mais disso. Lembra sim. Alguém lembra? Eu só não te contei até agora para não te assustar. Mas algo misterioso aconteceu muito. Lembra sim da Serena? Claro que lembra. Lembra da reação que ela tinha de medo, terror, cada vez que te via? Eu nunca consegui entender. Onde é que você quer chegar, Cristina? A Serena. É a Luna que voltou. O que? Essas joias vão fazer o mundo mais rico. Não vou deixar as joias, não, Cristina. E se eu desce e colocar no meu caminho... Eu atiro. Atiraria até em mim? Acaso esqueceu dos meus beijos? Da minha pele que te deixava louco? Sinto o meu perfume. Cuidado. Faça o que estou pedindo e me terá. Me terá. Eu serei para sempre sua. O que foi isso? Eu ouvi um crime. Foi lá dentro da casa. Ouviram um crime? Ouvimos. Veio de dentro da casa. Parecia Serena Cristina. Era dela sim. Ela entrou faz pouco tempo. Vamos entrar. Vamos. Meu Deus. Xinga. O César não rolou da escada. Socorro. Mas como isso vai acontecer? Eu lhe coligo para o doutor. Imediatamente. Tem alguém na casa. O barulho vem da cozinha, Sr. Rafael. O zumbi da figura lá. Sim, senhor. Me liguem também para a polícia. Vem comigo, vá. Olha aqui, vá. Sai. Sai daí. Sai daí. Ele veio para lá. Vamos pegar ele. Pode ir para você. Filipe, filho. Eu estou bem, pai. Ele levou o carro. Como isso foi aconselho? Aconteci, meu Deus. Cristina? 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 Me salve. Me salve, Felipe. Eu não quero morrer assim. Já chamaram o médico? O doutor Eduardo deve chegar em instantes. A polícia também. Eu vou esperar-nos lá fora. Vamos colocar-a no sofá. Não, 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 Osmira, não. Ouvi dizer que quando alguém sofre uma queda tão grande, é melhor não mexer na pessoa. Tem alguém ali. Tinha um outro homem escondido no jardim. Eu tentei pegar, mas não consegui. Tomara que não pegue, é o Guto. Excelente. Excelente, sacado. Eu não queria partir. Mas tinha uma força que me puxava. Eu queria ficar com o Rafael. Agora eu lembro. Eu vi uma luz. Vi um túnel. Atira, vai. É a tua chance de se vingar. Atira. A prova de uma luz. Eu vi uma luz. Oh, oh, oh. Era dor, sofrimento, a vida que tinha sido arrancada de mim. Eu queria voltar para ter a minha vida de volta. A vida que você tirou. Atira, vai. Atira. Eu atirar em você, atira em mim. As coisas são assim mesmo. Se voltou da outra vida, você tem direito de se vingar. Eu não voltei da outra vida para me vingar. Eu não voltei para causar mais dor. Não voltei por ódio. Mas por amor. Por amor. Eu te perdoo, Guto. Você me perdoa. Por quê? Eu já te fiz tanto mal. Mas eu te perdoo, Guto. Agora eu sei. Eu voltei da outra vida por amor. Para perdoar o ódio da outra vida. Para resgatar os laços da outra vida. Se a luna partiu com dor, com raiva. Eu voltei como serena. Para dizer que te perdoo, Guto. Não consigo entender. Quem sabe, se você entender, descobrirá que nesse mundo não podemos pagar ódio com ódio. Entenderá as palavras que ele disse. Que devemos oferecer a nossa outra face. Eu te ofereço a outra face, Guto. Eu te ofereço a vida. Eu te ofereço o perdão. Vai em paz. Se o meu gesto significa algo, esqueça o ódio. a vingança, o sangue. Procure oferecer um pouco de amor. A vida é um presente. Não importa o que tenha feito até agora, será sempre um tempo para nascer de novo. Amanhã eu vou contar tudo o que eu sei. Vai ser meu primeiro passo para me transformar em um novo homem. O que deu na cabeça do Guto? Por que ele se entregou? Eu sempre soube que ele era um desequilibrado. Eu via aquele olhar torto. Parecia fora de si. Meu Deus, por que é que foi se meter com esse homem, Cristina? Ele agora pode destruir sua vida se disser que você está envolvida com a morte da Luna. Mãe, eu mandei ele roubar as joias da Luna, não matá-la. Você é cúmplice dele. Escondeu as joias todo esse tempo. Oh, meu Deus, eu tremo toda vez que falam do assalto. Se descobrirem que o Guto entrou na casa do Rafael para roubar as joias, todos saberão que elas estavam em seu poder. Imagino que aquele traste do Ciro desconfie de mim. Ou tem alguma suspeita? Hum, suspeita não é certeza. Mas como depoimento do Guto, todos terão certeza, mamãe. Mamãe, o que será de mim? Será expulsa da casa do Rafael? Talvez seja até incriminada e quem sabe presa a Deus. Cristina, não se desespere. Esqueceu que eu estive na casa daquela mulher? Aquela mulher que faz preparados. Bem, Cristina, eu... Eu vou matar o Guto. Foi o que aconteceu. O Guto ia matar a Serena. Mas ela ficou com a arma nas mãos. E o perdoou. Oh, mas que belo gesto. Pois ela devia ter dado um tiro nele. Foi ele quem matou a Luna. Não, senhora. A Serena foi sábia. Ela entendeu que não devia repetir os atos de violência, pois eles continuariam vida após vida. Ela se libertou do carma. Eu sei. Eu sei. Me desculpe. Eu apenas estou falando com a minha emoção. A Serena... Mais uma vez, prova que tem a alma da minha Luna. Eu só não entendo. Por que o Guto quis matar a Serena? Ah, Ciro, é óbvio. Porque a Serena se lembrou de sua vida como Luna. E ela o reconheceu como seu assassino. Quem mais sabia disso? Além de nós. Quem contou isso a ele? É verdade. Alguém contou pro Guto. Alguém falou pra ele das lembranças da Serena. Quem pode ter contado? Quem desejaria a morte dela? Amanhã nós saberíamos. Amanhã ele falará tudo. Mataram o Guto, mamãe. Como? A mulher que prepara as pulsões é uma espécie de bruxa. Ela fez um preparado. Sem gosto. Sem cor. A base de dedaleira é uma planta. É até bonita. A poção provocará um ataque fulminante do coração. Se tomarem altas doses. Como fará para o Guto tomar a poção na prisão? O Ivan já verificou. Alguém sempre leva o café da manhã para o Guto. Eu farei isso bem cedo. Antes que qualquer pessoa. E levarei refresco. No refresco eu colocarei o veneno. Isso não garante que ele tomará a dose necessária. Eu colocarei bastante sal ou pimenta no sanduíche. Ele ficará com sede. E tomará tudo. Ai, mamãe. Tenho medo de uma atitude dessas. Eu menti, mas nunca quis provocar a morte de ninguém. Eu nunca imaginei que a Luna fosse morrer. E você quer acabar atrás das grades? A Cristina, a Cristina, a minha filha. Eu farei tudo para proteger você. Tudo. E para que não perca a fortuna do Rafael. Assassino. Assassino. Vai ter que pegar o meu assassino. Vai ter que pegar o assassino. Vai pagar a destruição da minha vida. Para. Para. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está pronto para dizer tudo o que sabe sobre a morte da Luna? Hã? Não importa se com a presença dessas pessoas. Assassino. Não vai ter que pagar. Sente-se. Vamos começar a tomar o depoimento. O senhor me está fazendo mal. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Eduardo? O que está acontecendo, Eduardo? Faça alguma coisa. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Eduardo? Fala. Esse homem está tendo ataque cardíaco. Afaste. Afaste. Ele chama o vaso. Oh, Celso. O que ele tem, doutor? Coitadinho. Ele vai se salvar. Ele vai se salvar, Eduardo? Diga. Meu Deus. Ele vai me ter que salvar. Eu preciso saber o que ele tem para dizer. Não. Não. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá Eu te perdoe. Não! 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 Eu quero saber se ele foi envenenado. Por que morreu justamente quando ia contar tudo sobre a morte da Luna? Rafael, aparentemente foi um ataque cardíaco. O médico legista dará o seu parecer, mas pelos sintomas não há dúvida. Era muito novo para ter um ataque do coração, Eduardo. O homem estava uma pilha. Deve ter sido isso. Bom, eu acho muito estranho. Eu também acho. Morreu justo agora e quer revelar tudo. Ele comeu ou bebeu alguma coisa hoje? A morte daquele homem foi tão terrível. Ele tinha algo muito importante a dizer. Mas não conseguiu. Ele morreu atormentado com isso. Coitadinho. Pobre homem. Débora, quando entrou, ele olhou para você. Para mim, não. Ele já estava passando mal quando eu cheguei. Bem, vou esperar pelo Rafael. Ele vai me levar para o hospital. Eu quero dar a notícia para a Cristina. A Cristina? O Guto? Eles eram muito próximos, não eram? Ela o namorou quando era muito jovem. A Cristina pagou para o Guto me beijar e separar do Rafael. Acha que eu esqueci, dona Débora? Pois então, eles continuavam. Bem próximos, não é? A Cristina cometeu seus erros, mas foi por amor. Amales que vem para bem, Serena. Foi melhor você não ter se casado com o Rafael, querida. Não teria sido feliz. Posso saber por que a senhora acha isso? Não passa de uma selvagem. Só por isso. É uma selvagem. O amigo dele sempre trazia comida. O café da manhã, principalmente. Hoje também trouxeram, como nos outros dias. Permitia que ele recebesse comida de fora sem expressão, delegado? Eu não vi mal algum. Aqui não é cadeia pública. Ele aguardava julgamento na cela da delegacia. Além do mais, o senhor não tem autoridade para me censurar. O fato é que agora o homem está morto e estava sob sua responsabilidade. Onde estão o prato e o frasco que ele recebeu? Policial, mostre a eles. Não consegue se lembrar de onde conhece esse tal de Ciro? Não. Mas é uma sensação desagradável, como se ele me conhecesse tão bem que pudesse me prejudicar. Mas de onde você conhece a Cristina, Ciro? Eu acho que ela não se lembra de mim. Mas ela estudava no mesmo internato religioso em que eu dava aulas. Eu era um jovem professor. Eu terminei a faculdade e fui lecioná-la. Sim. Eu... Eu paguei os estudos da Cristina no colégio interno. Eu queria que a minha sobrinha tivesse uma boa formação. Eu acho que a senhora nunca soube. A direção do colégio abafou o caso. Houve um escândalo envolvendo a Cristina. Escândalo? Eu... 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 Um homem se matou? Mas o que é que tem a ver a Cristina com a morte desse homem? A Cristina havia acabado de se formar. Ia ser a professora. Sim, e eu estranhei quando ela deixou o colégio, porque ela tinha escrito uma carta me dizendo que ia ser a professora de lá. Esse homem que morreu era um professor mais velho, casado. Ele deixou uma carta. Uma carta? Acusando a Cristina de ter destruído a sua vida. Nunca saberemos se o que ele disse era verdade ou se estava em pleno delírio de homem apaixonado. O que eu soube é que depois de ser interrogada, a Cristina foi embora. Mas eu me lembro bem. Eu a vi. Ela me viu também. Eu não preciso deste emprego miserável. Eu não pretendia mesmo passar o resto da minha vida enterrada neste colégio dando aulas. Nasci para a coisa melhor. Um dia ainda vão ouvir falar de mim. Cristina Sabori. Eu vou ser rica. Esse homem que se matou... Eu o admirava muito. Era uma boa pessoa e um professor brilhante. Eu não digo que a Cristina seja diretamente responsável pela morte dele. Mas eles tiveram um romance. Ela o forçou a deixar a família. Quando as freiras souberam... O acusaram. Ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava desesperado. Se você... Fala deste homem de uma maneira... O que ela ação ele tinha com você? Era meu irmão. Eu sinto muito. Eu sinto. Desculpe. Desculpe. Eu me excedi. Por favor, me desculpa. Não, eu que peço perdão por dividir as minhas tristezas. A minha desconfiança. A minha raiva. Eu compreendo. Mas... Silvio, eu preciso ser justa. Justa? Eu quero... Refletir sobre o que você me contou. Eu preciso... Ter uma... Opinão formada sobre... O que você me disse.